Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem pedirá? Pelo precioso sangue de Jesus, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração seja dada única e exclusivamente a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Já quero saudar com a paz aí os nossos irmãos, irmãs e internautas que já estão aí entrando ao vivo nessa live para que hoje venhamos dar continuidade a esse tema extremamente importante que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as dúvidas teológicas, escatológicas, bibliológicas que nós temos acerca da vinda iminente do nosso Senhor Jesus. E nós temos aí por intermédio desse culto online da IPDA do Rio de Janeiro o propósito de amadurecermos no conhecimento, crescermos no conhecimento, e nos aprofundarmos um pouco mais na palavra para que a gente possa compreender melhor esse tema que é extremamente importante que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa irmã Edna Sousa que a paz esteja com você, com todo o seu lar sempre presente na live desejamos sempre conhecimento Deus abençoe a nossa irmã Ana Paula Rosa nós vamos fazer oração sim pela família e você, minha irmã pode ter certeza disso então vamos compartilhando aí essa live aí com os amigos nos grupos do WhatsApp, do Facebook para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis seja ao vivo ou seja, aquelas que serão alcançadas mesmo no encerramento do vídeo mas que ao ser compartilhado eles vão ainda alcançar muitas pessoas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês todos que estão aí já online deixe os seus nomes de onde vocês são para que a gente possa saudar vocês cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus orar por todos vocês mesmo ao final da live nós vamos eu vou anotar os nomes também porque às vezes no decorrer do vídeo nós não conseguimos orar por todas as pessoas não conseguimos contemplar todas as que deixaram ali os nomes mas ao final eu anoto o nome um por um e a gente dá continuidade na oração isso é um compromisso que eu assumo com todos vocês Deus abençoe nossa irmã Kelly Feitosa a paz do Senhor Jesus nossa irmã Maria Rosa a paz do Senhor pedindo aí oração pelo seu filho Fabrício nós vamos orar por ele minha irmã creia que o Senhor vai fazer a grande obra nossa irmã Sétima Alves a paz do Senhor Jesus receba a paz aí no seu lar a bênção do Senhor nossa irmã Janete Neto Santos Deus abençoe minha irmã receba a paz do Senhor aí em vossos lares então nos ajude aí a propagar o Evangelho conhecimento abençoar vidas e lares nós temos temos se dedicado muito aí ao estudo ao aprofundamento da palavra de Deus para que a gente tenha e para que a gente possa abençoar a vida de vocês e nós juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus abençoe nossa irmã Celeste Antunes também está entrando aí agora nós já vamos já iniciar já a leitura eu quero que você que tenha Bíblia Sagrada que tenha condições eu sei que algumas pessoas de repente estão no trabalho não tem condições de abrirem as suas Bíblias abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito pelo Dr. Lucas o médico amado capítulo 21 vamos ler aqui do verso de número 7 ao verso de número 11 apenas verso de número capítulo 21 do Evangelho de Jesus escrito por São Lucas versos do número 7 ao verso de número 11 só fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que foi falado na antepenúltima live nós abordamos um tema escatológico muito interessante acerca das correntes teológicas acerca dos sinais e eu deixei na antepenúltima live eu falei acerca falamos aqui acerca da segunda corrente escatológica que corrente é essa pastor Bruno? gente que entende que os sinais que Jesus revelou na sua mensagem escatológica de Mateus 24 verso 4 em diante Marcos capítulo 13 do verso 1 em diante e também o Evangelho de Lucas de Jesus escrito por Lucas capítulo 21 do verso 5 em diante dentro dessa corrente escatológica que é a segunda corrente eles entendem que esses sinais eles se cumprem na grande tribulação e eles são para os judeus e dentro dessa corrente escatológica eles vêm e eles vão fundamentar a corrente que eles defendem existem duas eu vou falar com muita calma para que seja de muito proveito nós estamos tendo a oportunidade então existe a primeira que nós vamos falar hoje rapidamente a primeira corrente teológica que entende que esses sinais que Jesus descreveu Mateus 24 Marcos 13 e 21 eles vêm se cumprindo desde o início da igreja primitiva e ele vai até o arrebatamento da igreja e já a segunda corrente é aquela que entende que esses sinais eles se cumprem na grande tribulação e são para Israel então hoje nós vamos falar rapidamente dessa primeira corrente que é que entende que esses sinais já estão se cumprindo ao longo da história da igreja e eles terão fim agora no arrebatamento da igreja que é iminente pode ser a qualquer hora pode ser no momento em que eu estiver gravando essa live de repente só as minhas roupas vão ficar aqui e Jesus voltou para buscar a sua igreja então que Deus abençoe os demais irmãos que estão entrando aí nossa irmã Maria Cira nossa irmã Andréia Cruz a paz do Senhor minha irmã Deus abençoe glória a Deus nós vamos orar por todos os nomes que estão deixando aí então compartilhe essa live aí que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês espero que todos vocês estejam se cuidando aí nesse período que nós estamos vivendo de quarentena de muitas certezas e incertezas muitas informações mas é preciso nesse momento ter cautela vigilância manter os cuidados que estão sendo instruídos pelas nossas autoridades de saúde e assim nós vamos seguindo e o Senhor é aquele que nos guardará de todo mal e não permitirá que nenhum mal chegue em nossa casa pela fé se crermos na sua palavra Deus abençoe minha mãe Ivonete Helena que está aí assistindo espero que ela esteja se cuidando muito bem Deus abençoe nossa irmã Elaine Cláudio nosso pastor Cláudio que hoje completa mais uma primavera nosso amigo nosso pastor esse casal que Deus nos deu de presente aqui no estado do Rio de Janeiro que tem nos abençoado e ao final da live nós vamos fazer uma oração especial pelo nosso pastor Cláudio Santos vamos orar por todos mas também vamos entregar a vida desse nosso líder espiritual aqui do estado do Rio de Janeiro que certamente é uma referência para todos nós um exemplo de humildade de homem de Deus e nós temos aprendido muito com ele já sou grato a Deus pela oportunidade de servir a igreja e servir a ele a sua esposa auxiliando ali como pastor na nossa sede setorial do Rio de Janeiro que Deus abençoe grandemente meu pastor vamos ao texto Lucas capítulo 21 versículo de número 7 em diante que diz assim e perguntaram-lhe dizendo mestre quando serão pois essas coisas uma pergunta e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer disse então ele Jesus respondeu vede que não vos enganem porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo não vades portanto após eles e verso 9 e quando ouvirdes de guerras e sedições não vos assusteis porque é necessário que isso aconteça primeiro mas o fim não será logo então lhes disse levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências ou pestes haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu amém e grandes sinais do céu amém evangelho de jesus escrito pelo doutor lucas capítulo 21 verso 7 ao 11 Deus abençoe nossa irmã Solange Silva Deus abençoe todos irmão compartilhe aí fiquem muito atentos aquilo que vai ser falado nesses poucos minutos dessa oportunidade desse culto online da nossa sede setorial igreja pentecostal Deus é amor do rio de janeiro esse tema é de extrema importância então hoje nós vamos abordar rapidamente essa corrente escatológica que entende que os sinais que jesus descreveu eles tem se cumprido ao longo da história da igreja que sinais são esses são os sinais que jesus ele descreveu em mateus 24 do 1 ao 14 e porque eu falo do que desse que nós vamos abordar porque a partir do 14 são sinais que claramente dentro dessa corrente escatológica eles se cumprirão na grande tribulação mas de mateus 24 do 1 ao 14 marcos capítulo 13 do 1 ao 13 e o evangelho de lu de jesus escrito por lucas do capítulo 21 do verso 5 ao 18 diz respeito a esses sinais que antecedem o arrebatamento da igreja fica bom para que quando você for examinar as escrituras você saiba separar o que dentro dessa visão teológica e estacatológica e até mesmo dentro da nossa própria visão quando nós examinamos as escrituras são sinais que se cumprem antes do arrebatamento e aqueles sinais que são descritos depois desses versículos porque esse sermão escatológico de jesus ele prossegue mas claramente nós observamos que são sinais que se cumprirão na grande tribulação mas nós temos esses sinais que são basicamente para vocês terem uma ideia de uma queda aqui esses sinais que antecedem o arrebatamento da igreja nós podemos filtrar dos textos Marcos Mateus e Lucas basicamente 14 sinais 14 sinais que nós podemos extrair fazendo uma junção da abordagem desses três da bíblia sagrada Lucas Mateus e Marcos então nós temos falso Cristo guerras nós temos fomes nós temos pestes que eu quero frisar aqui terremotos perseguição escândalos traições falsos profetas multiplicação da iniquidade amor se esfriando pregação do evangelho a todas as nações sinais do céu irmãos contra irmão filho contra pai e pais contra filhos fazendo uma junção da visão daquilo que foi escrito por esses homens de Deus inspirados por Deus podemos entender e separar os sinais que foram descritos por eles foram descritos pelo Senhor Jesus e que foi escrito por eles então dentro da segunda corrente fundamenta dentro da sua visão escatológica que esses sinais só se cumprem na grande tribulação mas vamos falar dos sinais que já estão se cumprindo então falsos cristos desde o início da história da igreja em átua se temos uma análise nós vamos perceber que muitos falsos cristos surgiram desde a história da igreja há uma semana na Síria como no Oriente Médio rumores de guerra como já na entrada desse ano de 2020 entre os Estados Unidos e o Irã aonde os Estados Unidos mas era o iraniano e já se falava em rumores de guerra entre o Irã e o Irã que poderia desencadear uma terceira guerra o que pela bondade acho que a internet hoje está tendo uma falha mas acho que a gente conseguiu voltar aí está tendo uma falha uma queda aqui na minha internet mas já conseguimos voltar já já reiniciou graças a Deus é uma queda aqui o tempo fechou a internet se assemelha ao tempo não é? então falamos aí dessas guerras fomes que são sinais claramente vistos existem países no mundo todo em que as pessoas estão vivendo a extrema pobreza são cumprimentos dessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos também dentre esses sinais a peste ou como foi descrito por Lucas pestilências que é uma peste é uma doença infecciosa que se espalha rapidamente que é exatamente essa que nós temos visto do covid dezenove então dentro dessa breve análise nós percebemos como que se encaixa perfeitamente aquilo que o Senhor Jesus disse há dois mil anos tem se cumprido gradativamente de uma maneira clara aos olhos de todos aqueles que quiserem enxergar a verdade que nos foi revelada pela Bíblia sagrada então nós percebemos esse cumprimento desses sinais ao longo da história da igreja e dentro da segunda visão dessa segunda corrente que entende que esses sinais não estão eles só vão se cumprir na grande tribulação é interessante que examinando os textos sagrados e nós podemos de certa forma defender essa primeira corrente que é essa que entende sim que esses sinais estão se cumprindo é uma visão que acho que todos que estão acompanhando essa live acreditam nessa primeira corrente sim os sinais que estão que vem acontecendo ao longo da história são sinais de que o Senhor Jesus brevemente virá para buscar dentro de uma análise do texto que nós podemos perceber claramente que dentre os sinais que Jesus descreveu que seriam antes da sua vinda ele disse que haveria perseguições e olha o que o Senhor Jesus disse para os discípulos e serão odiados por causa do meu nome é interessante que nós podemos perceber que dentro dessa outra visão escatológica que entende que não essas esses esses acontecimentos esses sinais são apenas para a grande tribulação e para Israel nós entendemos que não que que na verdade nós sabemos que Israel rejeitou o Messias Israel não recebeu o nosso Cristo como o Messias eles aguardam ainda a vinda do Messias e perceba que no evangelho que escreveu Mateus ele no que escreveu Lucas ele vai dizer serão odiados por causa do meu nome então é claramente visível que isso se cumpre está se cumprindo ao longo da história da igreja porque os judeus israels que não aceitaram a Cristo os que não reconhecem Jesus como Messias eles jamais poderiam ser então odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus se eles não recebem ou entendem que o Messias ainda virá então é só uma base mais uma fundamentação que a gente consegue extrair do texto que vai dar fundamentação a essa visão escatológica se cumprindo e eles são precursores da vinda e da história agora uma coisa que eu quero frisar que é muito importante que dentre essa segunda corrente uma coisa que nós devemos principalmente como cristãos observar e que é muito interessante dentro da segunda corrente é que a segunda corrente entende que Jesus não depende de sinais para voltar isso é muito interessante e nós devemos extrair dessa segunda corrente nós devemos extrair dessa segunda corrente essa ponderação de que verdadeiramente se ele é soberano porque as pessoas então pensam não mas tem que acontecer para então Jesus voltar então é soberano é só para a gente ponderar é muito importante isso de que realmente ele não depende de sinais mas porque os sinais então tem que se cumprir tem que se cumprir porque através dos sinais daquilo que foi descrito e dentre os sinais está a pregação do evangelho a todas as nações Deus ele quer que o maior número de almas possíveis se salvem Deus ele no seu propósito originário ele quer que todas as nações ouçam o evangelho a pregação da palavra de Deus e hoje no século 21 é notório que o evangelho foi pregado a todas as nações pastor Bruno mas há aldeias existem alguns povos que nós precisamos entender e interpretar uma coisa com muita cautela para que a gente não caia numa armadilha e que armadilha é essa? a interpretação de que não se existe ainda pessoas que não ouviram o evangelho Jesus não pode voltar você está condicionando a vinda iminente de Jesus que ele virá como ladrão a primeira fase da sua vinda até as nuvens para arrebatar a sua igreja então nós estamos condicionando a vinda dele e aí nós precisamos ter muita cautela e entendermos o seguinte que é o propósito em primeiro lugar divino sim que o evangelho através da igreja que somos nós a eclésia fosse pregado a todas as nações porque é o pai exclusivamente que sabe o dia e a hora em que Cristo virá para buscar a sua noiva então dentro do propósito de Deus claro que o Senhor ele por ser longânimo ele tem dado ao longo da história da igreja essa oportunidade para que o evangelho fosse propagado e hoje no século 21 2020 através da internet hoje a facilidade aumentou e o evangelho certamente já foi pregado a todas as nações podemos dizer que não a todas as pessoas em si mas nós não podemos ficar presos a isso a vinda de Jesus ela é iminente porque senão você cai numa armadilha e você pensa não mas eu pesquisei que ainda tem alguns povos indígenas que ainda tem algumas pessoas que eles não ouviram falar do evangelho e então Jesus não pode voltar e aí você cai numa armadilha e ele volta e você vai ficar para a grande tribulação eu tenho certeza que esse não é o seu propósito nós que somos salvos em Cristo Jesus então nós não podemos ficar por quê? precisamos examinar os textos nós precisamos através da hermenêutica que é a ciência da interpretação junto com a exegese extrair do texto daquilo que Jesus quis dizer e compreendê-la em sua totalidade porque se nós interpretarmos as escrituras de forma erroneamente nós podemos cair no abismo então por isso que existe a ciência da interpretação que é hermenêutica em uma outra oportunidade nós daremos uma aula de hermenêutica para você que prega você vai melhorar em 100% a sua maneira de pregar junto com a exegese que é hermenêutica é a ciência a hermenêutica ela é a ciência que interpreta a bíblia sagrada e a exegese ela é basicamente ela utiliza essas ferramentas da hermenêutica para interpretar a bíblia sagrada corretamente então existe a hermenêutica pneumatológica o que é a hermenêutica pneumatológica ela depende nós dependemos do Espírito Santo para interpretar a bíblia da maneira que Deus quis falar isso se chama hermenêutica pneumatológica é uma unidade escriturística a bíblia ela se revela para ela mesma a bíblia responde ela mesma e por que é que eu estou falando sobre isso acerca desses sinais que foram descritos e da sua devida interpretação da sua devida hermenêutica por que a dependência dessa dessa hermenêutica pneumatológica ou de uma exegese pneumatológica é uma dependência do Espírito porque quando o texto diz que a letra mata não está se referindo a teologia o que é a letra mata a letra mata é o homem interpretar a bíblia segundo o seu pensamento e aí a letra mata não é a teologia que mata o estudo da palavra é a letra mata significa o homem tentar interpretá-la daquilo que ele bem entende então o que a ferramenta da exegese ela vai nos enriquecer porque a exegese é tirar de dentro é diferente de você pregar naquilo que você pensa a exegese vai trazer para você o que realmente o autor o escritor ele quis dizer para nós então é uma unidade escriturística ela mesmo então por isso que precisamos entender uma coisa que exige a teologia liberal existe a teologia neo-ortodoxa e existe a teologia ortodoxa teologia liberal ela relativiza a palavra de Deus a teologia ou a hermenêutica neo-ortodoxa ela entende que Deus age por atos poderosos e não em palavras e já a teologia ortodoxa que é essa somos conservadores somos nós ela entende que a Bíblia é a palavra de Deus ela não contém a palavra de Deus ela é a palavra de Deus então você precisa estar dentro dessa teologia ortodoxa porque existe a teologia liberal alguns chegam a chamar de teólogos da desgraça são aqueles que vão conduzir as pessoas dentro de uma teologia liberar a palavra de Deus ela ela é relativa existem coisas que são inspiradas por Deus e existem coisas que não são inspiradas por Deus mas a teologia ortodoxa ela entende que a Bíblia ela é inerrante ela é infalível ela responde ela mesmo a Bíblia não contém a Bíblia é a palavra de Deus então é por isso que nós precisamos estudar nós precisamos se aprofundar e conhecer essas ferramentas para que a gente possa melhorar na nossa maneira de interpretar a Bíblia sagrada então hermenêutica a arte da interpretação a ciência da interpretação a exegese que vai te ajudar com a ferramenta da interpretação extrair do texto que verdadeiramente Deus quis falar e ainda tem a homilética que é a arte de pregar tudo isso é fundamental para que a gente não seja melhor do que nós não estudamos para ser melhor do que nós estudamos para ser melhor para você não do que você acho que isso é muito importante da gente compreender então por que? porque as pessoas extraem e tiram as suas próprias interpretações o que pode levar gerações a equívocos líderes neoliberais com teologia liberais que tem levado e arrastado multidões para o inferno com a sua visão e as pessoas seguem ela então você que está aí acompanhando esse vídeo agora siga a teologia ortodoxa a bíblia é a palavra de Deus ela é inerrante ela é infalível então dentro desses sinais descritos por Jesus temos os escândalos notoriamente principalmente no final desse século porque antes já havia escândalos muitos mas eles ficavam que ocultos e hoje com a ferramenta da internet as redes sociais a mídia mais poderosa a cada dia então esses escândalos que no passado já aconteciam mas ficavam de certa forma ocultos hoje a cada dia mais eles estão sendo escancarados então nós vemos dentre os sinais descritos por Jesus porque a pergunta dos discípulos foi quando será e que sinais haverá da tua vinda e aí Jesus ele no sermão escatológico ele descreveu todos esses sinais são 14 para você que entrou agora são basicamente 14 que eu listei falsos cristos guerra fomes peste pestilência que é a doença infecciosa que se espalha rapidamente exatamente essa que nós estamos vendo do covid terremotos já assistimos já ouvimos de muitos terremotos perseguição a perseguição implacável que iniciou no primeiro século e que até hoje existe a perseguição contra a igreja de Cristo nos provando que esses sinais que foram ditos estabelecidos pelo Senhor tem se cumprido ao longo da história da igreja e que podemos entender que representam sim sinais da sua vinda lembrando que ela é iminente ela pode acontecer a qualquer hora falsos profetas não preciso nem entrar em detalhes multiplicação da iniquidade iniquidade é pecado um aumento nós vemos com o passar do tempo um aumento da iniquidade a multiplicação da iniquidade e como consequência o amor das pessoas tem se esfriado a gente percebe isso dentro da principalmente dentro do seio até mesmo da igreja onde era para exalar o amor com a maior perfeição então nós temos a pregação do evangelho o interessante é que dentro da segunda corrente escatológica das que acreditam que esses sinais só são para a grande tribulação eles colocam o evangelho do reino como um evangelho diferente do evangelho da graça há dentre os teólogos até ortodoxo uma um entendimento que realmente há tribulação mas eles então dentro dessa visão atribuem que esse evangelho do reino não é esse evangelho que pregamos ele é um evangelho que será pregado na grande tribulação mas o interessante que aqui é um equipe que São Marcos capítulo 13 verso 10 olha o que diz mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre então nós desconstruímos essa linha de pensamento a população há um entendimento que haverá a pregação do evangelho do reino pelas duas testemunhas e pelos 144 mil selados não vamos entrar nesse a única questão é que eles colocaram que dentro esse sinal de Jesus pregação do evangelho do reino a todas as nações a todo mundo então vir ao fim eles dizem que não será só na grande tribulação pregado pelas duas testemunhas e os 144 mil selados mas São Marcos 13 e 10 nós temos aqui uma fundamentação de que esse evangelho é o evangelho que tem sido pregado e ele faz parte sim dos sinais que Jesus disse que antecederiam a sua vinda mais importa São Marcos 13 e 10 mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações e aí nós vemos sinais do céu nossa irmã Helene enviou pra mim aí que foi enviado pra ela os vistos através do mundo através de captação de imagem tudo isso são apontam aí para que o Senhor Jesus ele está às portas irmãos contra irmão filho contra pai nós vemos isso aí acompanhamos aí quase todos os dias e de uma escala ainda maior então pra gente resumir pra gente resumir que Deus abençoe todos vocês que estão aí acompanhando é que o tempo é muito curto e a gente precisa falar de forma calma mas de uma forma acelerada por causa do tempo amém mas eu creio que todos vocês estão conseguindo compreender então o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações esse é o propósito de Deus foi pregado tem as nações ah mas e aqueles que não ouviram irmãos irmãs que estão a existir milhares de essa história da igreja morreram sem ouvir falar do evangelho não tenha dúvida disso países como Irã como a Coreia do Norte crianças que cresceram chegaram na adolescência na forma adulta e não ouviram porque seus países suas nações são extremamente radicais controlam a internet como a Coreia do Norte até o que eles até o que os coreanos veem pela internet então eu já expliquei aqui numa outro tema do juízo final que haverão serão abertos vários livros não só o livro da vida o livro das obras o livro da natureza e também o livro da consciência então essas pessoas que não ouviram o evangelho pastor Bruno como elas serão julgadas elas serão julgadas pelo livro da consciência Deus deu a consciência a todo ser humano então o ser humano no momento que ele está fazendo um ato ele sabe independente se ele ouviu o evangelho ou não ele sabe se é errado ou se é certo porque a consciência aquilo que dentro da acusador divino Deus ele vai a pessoa através da consciência ela sabe se o que ela está fazendo é certo ou o que ela está fazendo errado ainda que não na sua totalidade então Deus que é justo não se preocupemos com isso pastor aquela pessoa não ouviu lá naquela ilha lá naquela aldeia ela não ouviu o evangelho e aí como é que vai ser Deus é justo a base do juízo nós não precisamos nos preocupar com isso porque Deus é justiça e ele saberá muito mais do que nós como ele vai julgar essas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho amém então assim é muito interessante é a gente ter essas perspectivas entender essa diferença de teologia liberal né ortodoxa ortodoxa que é essa que nós entendemos porque aí quando nós examinamos as escrituras nós temos uma compreensão melhor daquilo que o senhor ele quis nos dizer mas eu quero deixar bem claro que essa hermenêutica pneumatológica pneumatologia a doutrina do espírito ou paracletologia então quando fala hermenêutica pneumatológica está dizendo interpretação pelo espírito por que isso? porque hoje muitos teólogos liberais neortodoxos até mesmo os ortodoxos estão abandonando o paracleto divino estão querendo interpretar a bíblia pela sua própria sabedoria pelo seu próprio entendimento e conhecimento mas nós buscamos interpretar a bíblia sagrada ainda que se aproveitando estudando a teologia sistemática o que é a teologia sistemática a teologia sistemática é a que vai segmentar para que a gente possa estudar toda a bíblia sagrada de uma forma sistemática cristologia paracletologia pneumatologia mesma matéria bíblia bibliologia eclesiologia e assim por diante e aí a gente consegue compreender de uma forma mais clara a bíblia sagrada a gente consegue separar para que a gente não cometa equívocos porque o que nós vemos muito por aí é a ignorância pessoas pessoas pregando de forma errônea como muitos já pregaram não mas Jesus não pode voltar porque o evangelho ele não foi pregado ainda a todas as nações e não é dessa maneira irmãos mas o que eu quero frisar no cabeçalho da live o que eu quero frisar dentro disso tudo se você vai se aprofundar na teologia ou não se você vai se aprofundar no seu conhecimento ou não quero frisar uma coisa muito importante se você defende a primeira corrente que é a que acredita que o sina a segunda corrente que os sinais só se cumprem na grande tribulação se você acredita na corrente escatológica que é essa que os sinais estão se cumprindo e eles são claramente evidências de que o nosso Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja independente disso eu quero finalizar concretizar essa live essa oportunidade que nos foi concedida que você tenha um pensamento naquilo que o Senhor Jesus disse e eu frisei olhai olhai vigiai e orai olhai fala de cal observar Paulo disse observai tudo a tua volta e retém o que é bom vigilância vigiai vem antes de orar tem gente que ora muito mas vigia pouco a primeira ordem foi vigiai e a última a oração esses são são independente se você vai ter oportunidade de fazer uma faculdade teológica se você vai dominar a arte de pregar se você vai dominar a teologia sistemática se você vai alcançar um dia estar a teologia que vai estar apto e capacitado para ensinar independente disso que nós temos que compreender e acima de tudo é estar ser cautelosos vigilantes e em oração buscando mesmo para fazer um curso teológico mas você venha examinar as escrituras a bíblia sagrada e buscar buscar a interpretação da palavra de Deus porque nós cremos sim que o espírito santo ele pode e ele nos ensina e de uma forma profunda e verdadeira mas se você tem a oportunidade de estudar estude não para ser melhor do que mas que nós venhamos examinar para que a gente seja melhor para as pessoas para que a gente possa ocupar os nossos altares e transmitir uma palavra não de uma pessoa autossuficiente e conhecedora demais mas de uma pessoa que está transmitindo uma mensagem que foi minuciosamente examinada pregada corretamente na forma que Deus quis falar não como o homem pensa ou como as pessoas querem ouvir ou acham que é existem muitas pessoas pregando o que acham enquanto a gente está fazendo essa live tem muitas pessoas que elas vão para a bíblia elas olham não mas é isso aqui que eu acredito é isso aqui eu já li ao versículo tal não é assim então são anos e anos horas e horas dias e dias de estudo para que a gente possa de uma maneira melhor e mais profunda extrairmos do texto sagrado aquilo que Deus ele verdadeiramente ele quis falar então dentro dessa corrente teológica esses sinais estão se cumprindo ao longo da história da igreja e apontam para a vinda iminente de Jesus então o que podemos concluir que pode ser a qualquer momento tudo está cumprido não precisa você mais buscar entender se ainda existe tudo claramente tem se cumprido ao longo da história da igreja pode ser a qualquer momento pode ser a qualquer hora e que eu desejo que eu você nós estejamos preparados para a vinda iminente de Jesus nos ares onde ele arrebatará a sua noiva a sua igreja em nome de Jesus e finalizando é importante na próxima terça-feira se assim Deus nos permitir se Jesus não voltar eu vou falar um pouco da hermineutica e da exegese porque irmãos essa transliteração da palavra de Deus devemos ter muito cuidado porque as leis editoriais que regulamentam esse setor ele diz que se alguém translitera a bíblia do original e tem mais de 30% de mudança por exemplo eu tenho essa bíblia bíblia do pregador pentecostal e se alguém vai fazer uma bíblia e ele consegue 30% de mudança nas palavras que estão nessa bíblia ele já pode patentear autenticar como a bíblia que foi escrita por ele então dentro dessa demanda as editoras e é claro que a maioria pensando em dinheiro tem traduzido do original e traga uma língua mais popular você percebe que há diferenças de traduções e isso é um perigo muito grande quando eles fazem as vezes com esse intuito as vezes com esse dinheiro de patentear ali a bíblia eles mudam as palavras e essas palavras se perdem do original para a nossa língua como por exemplo Agape quando Paulo disse que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor no original é Agape amor e nessa transliteração veio para caridade ainda que e não tivesse caridade então perceba o quanto que há essa mudança porque ah pastor caridade é sinônimo de amor é sinônimo de amor mas não é o amor em si porque existem vários jogadores de futebol várias pessoas que fazem atos de caridade não é porque eles têm uns fazem porque querem aparecer outros fazem porque tem por trás de tudo aquilo ali outras intenções isenções de impostos em si então precisamos até mesmo ter esse cuidado então na próxima terça se Deus nos permitir a gente fala um pouco aí dessa da hermenêutica da exegese vai ser muito proveitoso para nós então nós vamos orar neste momento as horas avançar o tema é extremamente espinhoso e temos que ter muita cautela e passa muito rápido meus irmãos mas eu quero orar quero já dar a paz do Senhor nossa irmã Alice Paiva nossa irmã Lenice Souza nossa irmã Sueli nossa irmã Maria Nascimento Deus abençoe a paz do Senhor Jesus nossa irmã Garciele Tereza André Nascimento minha irmã Fabiana Araújo está aí acompanhando essa live glória a Deus nossa irmã Andréa da Cruz Cátia Agostini Maria Tereza Deus abençoe Pastor Sandro lá da sucursal da Taquara nossa irmã Simone França glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe a vida de todos vocês que vocês possam ter o desejo a cada dia mais deixa aí os nomes nós vamos agora fazer essa oração antes de orarmos pela vida de todos vocês abençoar a vida de todos vocês em Cristo Jesus enquanto isso vocês podem deixando os nomes de vocês aí para a gente fazer a oração não só ao vivo mas depois eu vou anotar e vou orar pela família de vocês pelo lar de vocês para que o Senhor possa continuar abençoando grandemente e antes de fazermos essa oração agora orarmos todos juntos pela nossa família pelo Brasil quero falar da importância de nós nesse momento difícil continuarmos ofertando dizimando abençoando a obra de Deus eu sei que algumas pessoas se questionam ah pastor nesse tempo tão difícil alguns membros passando dificuldade tantas incertezas eu vou falar de ofertas é no momento da crise realmente nós somos da bonança no momento enquanto todas as coisas contribuem para o nosso bem a gente dizimar ser fiel ofertar não é difícil é justamente nesses momentos de crise nesses momentos de aflição é que o Senhor ele vai provar o nosso coração vai provar verdadeiramente as nossas obras a nossa fé porque é aí que nós vamos demonstrar quando nós dizimamos devolvemos e ofertamos que a nossa fé não está em Brasília não está na Câmara dos Deputados a nossa fé está no Senhor ele é o nosso provedor então você que é membro da nossa igreja Deus e Amor você que é visitante e tem ajudado essa obra que Deus continue abençoando vocês então você pode pastor não está podendo sair ruim você pode ajudar através de transferência bancária você pode transferir para a conta da igreja guardar o comprovante e no momento oportuno você leva na nossa igreja ali Deus e Amor Setorial do Rio de Janeiro o Senador Pompeu número 27 você que é membro frequentador ali da nossa sede setorial e o Senhor ele vai te abençoar então nós temos você que tem um voto em casa atrás do voto tem as contas bancárias da igreja Pentecostal Deus e Amor se você tiver qualquer dúvida você pode ligar também tem a Fundação Reviver que nesse momento precisa muito da nossa contribuição porque ela realiza o trabalho assistencial e social da igreja Pentecostal Deus e Amor e esse é um que vamos verdadeiramente abençoar esses trabalhos porque as pessoas precisam então vamos ajudar vamos contribuir Fundação Reviver você pode entrar em contato pelo WhatsApp pelo telefone da igreja se você tiver qualquer dúvida quiser pegar a numeração da conta hoje eu estou sem aqui o número da conta da Fundação Reviver e o CNPJ mas você depois pode entrar em contato se você quiser ajudar essa obra ajudar e Deus vai te abençoar grandemente amém que Deus abençoe a vida de vocês vamos fazer a oração nesse momento apresentando a vida também do nosso Pastor Paulo de Santos que completa mais uma primavera vamos orar e apresentar a vida de todos vocês nesse momento Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo queremos em nome de Jesus Cristo fazer essa oração Senhor neste culto online nesta live apresentando ao Senhor nosso Deus cada vida cada família cada coração cada nome que está sendo escrito Senhor aí no decorrer e creem que o seu socorro que a sua providência vem do Senhor Pai eu te peço que todos aqueles que estão acompanhando esta live pessoas que Senhor deixaram seus afazeres para estarem aprendendo um pouco mais acerca da tua palavra Espírito Santo Paracleto Divino nos faça interpretar compreender e pregar a tua palavra não da maneira que queremos não da maneira que achamos certo mas da maneira que o Senhor quer Senhor abençoe cada pessoa que tem te clamado e pedido socorro esta pessoa que precisa ó Deus de uma providência na sua na sua área financeira sentimental Senhor nós estamos aqui meu Senhor como uma boca profética para a luz da tua palavra porque a tua palavra foi ensinada meu Senhor e nós cremos que a tua palavra tem poder entra dentro desse lar agora Senhor repreende todo o mal toda a palavra contrária tudo aquilo que não provém de ti tudo aquilo que não agrada ao Senhor meu Deus seja repreendida agora toda a peste meu Senhor todo o mal que foi arquitetado contra esse lar contra esta casa que o Senhor possa repreender no nome de nosso Senhor Jesus Pai te apresento a vida do nosso pastor Cláudio Santos que hoje completa mais uma primavera abençoa da graça sabedoria da força para que ele continue Senhor conduzindo o teu rebanho da força também a sua esposa que está ao seu lado nessa missão tão difícil meu Pai deixaram a família deixaram projetos e se apegaram ao projeto de Deus e nós sabemos que não é fácil por isso nós abençoamos a vida do teu filho dá-lhe graça e força sabedoria meu Senhor toma a vida de todos aqueles que estão nos hospitais aqueles que já foram infectados por esse vírus meu Senhor nós cremos que o Senhor é quem dá a última palavra a igreja está em oração a nossa diretoria está em oração os pastores membros os visitantes estão em oração Senhor por isso nós entregamos aqueles que estão nesse momento em situação de vulnerabilidade nas ruas aqueles que estão o Senhor debaixo das pontes aqueles que se encontram meu Senhor em situação de calamidade de extrema pobreza pessoas que por causa do efeito desse vírus no mundo meu Senhor que tem afetado também a economia pessoas que estão já desesperadas meu Senhor não sabendo mais mas o Senhor nos fala para descansarmos porque o amanhã cuidará do amanhã Senhor tua palavra diz que o Senhor não permitirá que nenhum fio caia de nossa cabeça sem que o Senhor não saiba pois estão contados e nós entregamos em tuas mãos as nossas necessidades Senhor nós sabemos que o Senhor conhece o Senhor sabe aquilo que precisamos ó Deus para que o Senhor possa visitar este lar para que o Senhor possa visitar esta família para que o Senhor possa abençoar esta vida para que o Senhor possa abençoar este homem esta mulher esta pessoa que ficou desempregada e já está entrando em momento de desespero Senhor uma porta pode se fechar aqui mas o Senhor abrirá outra porta ali por isso eu oro Senhor juntamente com todos os nossos irmãos internautas que estão acompanhando esta live que estão cantando da tua palavra Pai eu peço em oração em nome de Jesus abençoa cada vida abençoa cada lar toma Senhor as nossas autoridades governamentais estaduais na esfera federal na esfera estadual toma os nossos profissionais de saúde Senhor que estão ali Senhor para salvar outras vidas meu Senhor no sentido humano Pai venha tomar os médicos enfermeiros venha tomar meu Senhor amado a todas essas pessoas que estão na luta para salvar vidas estão se expondo nós apresentamos nas tuas mãos nós apresentamos todos aqueles que estão já nos hospitais meu Senhor entra com a cura Senhor entra com o teu poder nós sabemos que a última palavra vem do Senhor e nós cremos ó Deus que essa tempestade que esse processo ele vai passar cantaremos o hino da vitória meu Senhor mas enquanto esse processo não passa porque ao Senhor pertence o tempo nos dá força nos fortalece não nos deixa olhar nem para a direita nem para a esquerda mas somente para Jesus autor e consumador da nossa fé que venhamos ficar em vigilância em oração que venhamos ser cautelosos porque meu Senhor muito engano falsos profetas falsos cristos muitas coisas tem vindo para embaraçar nossa mente mas nós temos a mente de Cristo que a tua palavra que foi ensinada que tem sido ensinada meu Senhor possam penetrar e edificar cada coisa que abençoa Senhor a todos os nossos internautas cada nome que foi apresentado e confirma Senhor que a nossa humilagem é uma pessoa precisando de um milagre agora que está sentindo dores nas pernas essa pessoa meu Deus que está cancerosa essa pessoa que está nós queremos que a última palavra vem do Senhor em nome de Jesus seja repreendido toda a enfermidade todo o mal e que aí dentro do seu lar você receba a bênção o livramento a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para a honra glória e louvor do nome de Jesus e que todos vocês recebam digam amém recebam a paz recebam a bênção do Senhor sobre vossos lares nossa diretoria amanhã às nove horas das nove às dez às dez horas estará fazendo a oração convocados a orar domingo às quatorze horas também a nossa diretoria mundial também estará ali em oração pelo Brasil pelo mundo também através da live e nós compartilhamos Deus abençoe grandemente a vida de vocês que deixaram nome nossa irmã Elisabeth Dias serva de Deus Deus abençoe nossa irmã Nê Santos glória a Deus Deus abençoe grandemente nossa irmã Raquel Neves pedindo a oração vamos prosseguir orando amém nossa irmã Lenice Souza nosso irmão Ricardo Rick Deus abençoe Deus abençoe a vida grandemente de todos vocês aí que ficaram até agora acompanhando o horário já está estourado amanhã eu estarei às dez e quinze precisamente porque nós entraremos depois da nossa diretoria mundial mas amanhã nós teremos live também às onze horas da manhã com o nosso pastor Cláudio Santo às quatorze horas com o pastor Rodrigo e depois às dez e quinze gravem aí às dez e quinze eu estarei se assim Deus permitir uma vez mais com cada um de vocês que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que ficaram aí acompanhando não deixe de compartilhar para que pessoas sejam abençoadas mando que Deus abençoe nosso pastor Cláudio Santo esperamos assim que pudermos congratular novamente podermos comer aí o bolo se alegrando com o servo de Deus Deus abençoe grandemente a sua vida a vida de todos os irmãos às vezes nós não conseguimos ler o nome de todos mas todos os que estão acompanhando aí ao vivo recebam a paz a benção do Senhor sobre os vossos lares tenham todos uma semana abençoada creiam que o nosso socorro não vem do homem o nosso socorro vem do Senhor Jesus então que a benção do Senhor que nos enriquece não nos acrescenta dores possa repousar sobre o lar sobre a vida sobre a família de todos vocês amém quem despede de vocês é seu irmão em Cristo pastor Bruno Castro fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém